Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar sobre a situação na Ucrânia, hoje dia 31 de maio de 2023, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo, e tivemos ontem um ataque russo com foguetes na cidade de Toretsk, aqui próximo a Orlívica, nessa cidade aqui, Toretsk, e causou muitos danos, destruiu muita coisa, um ataque à estrutura civis, novamente, um absurdo completo. Tivemos também ontem muita discussão sobre o que foi o ataque de drones aqui em Moscou, vocês lembram? Ontem a gente teve um grande ataque de drones em Moscou, e ninguém sabe muito bem ainda o que aconteceu, mas a gente começa a ter uma ideia agora melhor do que foi isso daí, né? Será que foi false flag? Será que foram os ucranianos? Não parece que foi um ataque da Legião Liberdade da Rússia. Bom, também tivemos ontem, de ontem para hoje, ataques ucranianos em várias regiões aqui na retaguarda, principalmente, digno de nota, atingiram duas refinarias aqui na região de Krasnodar, então, duas refinarias russas que são usadas justamente para produzir combustível, o que é usado nessa operação militar especial, nessa guerra aqui da Ucrânia, foram destruídas ou incendiadas as refinarias aqui na região, também teve várias coisas em Sevastopol, aqui em Tokimak, Melitopol, um monte de coisas por aqui, né? Além disso, a gente teve algumas informações sobre alvos que foram atingidos em ataques anteriores, Então, vocês lembram, há uns dias atrás, aqui próximo a Yalta, numa cidadezinha chamada Yurivka, essa cidadezinha aqui, os ucranianos usaram Storm Shadow para atingir um agrupamento de tropas russas, né? E os russos falaram que não, que eles conseguiram derrubar o Storm Shadow, que não teve nada, E a gente viu agora que eles conseguiram realmente interceptar o Storm Shadow com o hotel que os russos estavam acampados aqui, e realmente o dano foi enorme, que a gente tem imagens agora do dano nessa região, né? Também, pela primeira vez, os ucranianos destruíram um posto de controle do S-400, que é o sistema antiaéreo mais avançado que os russos têm, seria o equivalente ao Patriot deles, mas é muito inferior ao Patriot, no final das contas, mas, de qualquer forma, é um sistema antiaéreo que seria, né? Em tese, seria impenetrável, seria difícil de destruir, os ucranianos destruíram, e agora a gente tem a evidência, pela primeira vez a gente tem a evidência documental disso, tem a foto do módulo de controle destruído aqui na região de Herson, né? Os ucranianos continuam atingindo aqui a região de Shebekino, aqui em Belgorod, eu imagino que muito das tropas russas que vieram reforçar essa região estão por aqui, então os ucranianos estão aproveitando para fazer a festa aqui, né? Mas aí, curiosamente, os russos resolveram fazer uma brincadeira de entrar no território ucraniano aqui nessa região, né? Tal como os ucranianos entraram há pouco tempo atrás aqui na região de Khingraivoron, os russos tentaram entrar aqui na região de Zelene e não conseguiram, não teve como fazer isso não, né? Além disso, a gente tem a informação de que chegou mais um carregamento de munição e ajuda americano aqui, com munições e mais armamentos, né? Mais um pacote de 300 milhões de dólares americano para apoiar a Ucrânia, e também temos a informação de que o treinamento dos pilotos ucranianos está indo muito bem no F-16, né? Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes, Essas notícias foram sugeridas por Frisoni1, Ambatucam, Ambatucam, Ambatucam e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Bom, ontem teve um episódio muito triste aqui em Toretsk, na região de Donetsk. Eu não posso tocar esse vídeo porque aparecem pessoas feridas, e é realmente uma situação muito triste isso. Foi um ataque russo aqui, nessa região de Toretsk. É uma cidade que está próxima da linha de frente, mas ainda tem muito civil morando aqui. É uma cidade relativamente poupada aqui da guerra, mas os russos resolveram atacar, e mais uma vez atacaram alvos civis, alvos sem nenhuma relevância militar. Um absurdo completo isso daqui, né? Há quem diga que o ataque a Toretsk foi em resposta ao ataque a Moscou que teve ontem. Vocês lembram? Ontem um número muito grande de drones, alguma coisa entre 8 e 32 drones atingiu várias partes de Moscou. Alguns foram derrubados no ar, outros chegaram a atingir alvos. E o pessoal de Moscou ficou meio chateado com isso, né? Mas, curiosamente, teve russo comemorando isso, você acredita? E isso dá uma dica pra gente do que exatamente aconteceu nesse caso, né? O John Spencer traz pra gente aqui as três alternativas que a gente pode ter pra esse ataque de drones, né? Você lembra? A Ucrânia falou que não tem a ver com esse ataque, não foi ela que fez, mas ela disse que não tem nada a ver diretamente com esse ataque, o que deixou a impressão de que ela possa ter alguma coisa a ver indiretamente, tem ajudado quem fez esse ataque, né? Então a gente tem essas três opções aqui. Pode ter sido uma falsa flag, os próprios russos fizeram isso, pra mobilizar os soldados e coisa e tal. Isso é uma possibilidade. Mas eu acho que o segredo da parada, a gente vai explicar por que não deve ter sido isso. Pode ter sido a Ucrânia, pode ter sido realmente os ucranianos que fizeram. Ah, mas eles disseram que não fizeram. É, eles disseram que não fizeram, mas isso não quer dizer que eles não fizeram, né? Bom, e a opção número dois que ele coloca aqui, que no final das contas eu acho que é a mais razoável, né? Foram sabotadores russos, né? Vários, tem um monte de russos contra a guerra na Ucrânia, e você ainda tem aqueles grupos militares russos contra Putin, né? A Legião Liberdade da Rússia, o Corpo Voluntário Russo, ou seja, uma série de russos que estão se organizando contra o Putin. E pra eles terem feito isso seria muito mais simples. Por quê? Porque eles podem fazer isso do próprio território russo, né? Uma coisa que chamou a atenção foi essa quantidade enorme um enxame de drones que teria chegado da Ucrânia até Moscou, ou seja, qualquer defesa antiaérea nessa região aqui teria pego isso, um enxame tão grande de drones, nenhuma pegou. O que levanta a possibilidade de ter sido alguém que liberou os drones aqui próximo de Moscou mesmo pra fazer esse ataque, né? E daí, esses grupos, a Legião Liberdade da Rússia e o Corpo Voluntário Russo, podem ser quem tem mais possibilidade disso. E ainda, junto a isso daqui, o The Times veio com uma reportagem dizendo que a Legião Liberdade da Rússia recrutou milhares de russos para atacar Moscou. Então, ou seja, eles fizeram uma campanha de recrutamento do pessoal disposto a fazer ações no território russo mesmo. Então, pode ser que isso daí seja justamente o que a gente viu ontem, seja justamente esse uso desse pessoal, né? O que eu entendi aqui é que, no final das contas, o que eles estão dizendo não é que esse pessoal vai derrubar Putin na marra, que vão chegar lá e derrubar a defesa do Putin lá no Kremlin, mas simplesmente vão ser usados para fazer atos de sabotagem e, por exemplo, lançar drones. Isso é uma possibilidade, né? Além disso, outra coisa que pesa nesse ponto aqui é que a maior parte dos drones derrubados lá eram drones amadores. Eram drones feitos com material não militar, né? Havia a suspeita de que poderiam ser drones militares ucranianos e coisa e tal, mas, no final das contas, o que se descobriu é que a maior parte dos drones que foi abatida ontem lá em Moscou eram, na verdade, drones amadores, né? Então, ou seja, isso daqui pode ser que indique mais uma vez que foi a Legião Liberdade da Rússia que fez esse tipo de ataque, né? E, finalmente, tem um último ponto que mostra porque que, provavelmente, isso não foi uma falsa flag, não foram os próprios russos fazendo isso e tem tudo para ser a Legião Liberdade da Rússia. Olha só. O pessoal aqui está reclamando por quê? Vários drones caíram na região de Rublevka, que é uma área onde moram as pessoas mais ricas e mais influentes lá. O pessoal lá, os tsilovikis, os oligarcas russos, todo mundo mora nessa região de Rublevka. E o que aconteceu é que as mídias sociais russas ficaram... gostaram desse negócio, ficaram muito felizes com isso, né? Porque, caramba, estão jogando drone na região onde está o pessoal mais rico, né? E isso, ao contrário, não faria nenhum sentido num ataque de falsa flag, né? Certamente, o ataque de falsa flag, cujo objetivo seria estimular as pessoas a se alistarem no exército russo, seria direcionado ao resto da cidade, não ao pessoal mais rico. O pessoal mais rico já fugiu para a Europa, os filhos já estão tudo na Europa, ninguém vai alistar em lugar nenhum. Então, parece que nas redes sociais o pessoal gostou pra caramba disso. Então, isso mostra que, A, não foi falsa flag russa e, B, pode ter sido realmente o pessoal Freedom of Russia. E isso teve eco na população. A população russa gostou desse ataque ter sido direcionado ao pessoal mais rico de Moscou ali, né? E aqui, o propagandista Soloviev falou que achou um absurdo isso, que o pessoal ter gostado disso, o pessoal ter ficado feliz com isso. Aqui, os residentes em Moscou descobriram hoje que tem uma guerra acontecendo no país e a reação foi priceless, não tem preço a reação deles, né? Por que vocês estão escrevendo esse tipo de besteira? Vocês gostam do fato de Moscou estar sendo atacado? Rublevka e não o povo russo mora ali, né? Não nossos compatriotas e coisa e tal. Aí ele falando, ele defendendo o pessoal. Não, todos nós somos pessoas de Moscou e coisa e tal. Por que vocês estão felizes de terem atacado a nossa Moscou e coisa e tal? Não preciso dizer que ele provavelmente mora lá, né? No mínimo, né? Ou é amigo do pessoal lá, né? Ou seja, ele tá passando pito no pessoal que tava comemorando o ataque em Moscou. Por quê? Porque o ataque em Moscou foi na área mais rica, né? É isso daí. Parece que, como disse mesmo o Prigojin e o próprio Igor Strelkov, existe uma entonação de revolução lá na Rússia, né? A Rússia parece mesmo estar caminhando pra mais uma revolução, né? Bom, isso daqui foi um outro erro que aconteceu ontem. O vídeo foi liberado hoje, mas a defesa antiaérea russa, ao tentar defender dos drones, acabou atingindo um complexo residencial, um prédio lá em Moscou. Deve ter assustado o pessoal que mora aqui, né? Um míssil atingindo o lado do prédio aqui. Não parece ter causado muitos danos, tá? É possível que tenha sido só os destroços do míssil caindo ali. Mas, de qualquer forma, deve ter sido um susto significativo. Bom, e como eu falei, os russos tentaram invadir ou fazer um ataque similar àquele ataque que a Legião Liberdade da Rússia fez, né? Vocês lembram, há um tempo atrás, a Legião Liberdade da Rússia, ela entrou aqui por Graivoron aqui, chegou a tomar a cidade Graivoron, várias cidadezinhas aqui, né? Kozinka, Gorapodol, Graivoron, chegou a tomar tudo isso daqui, ficou uns dois dias aqui, depois saiu de novo. Os russos tentaram imitar isso, falaram, não, vamos fazer isso também, né? Aí tentaram vir aqui, nessa região aqui de Zelene, só que não conseguiram. Então, os guardas de borda aqui, os guardas de fronteira da Ucrânia, não deixaram eles passarem. Então, tentaram, mas não conseguiram esse avanço nessa região aqui, né? Agora, o grande fato que aconteceu ontem, né? Foi justamente esse incêndio aqui na refinaria Afipski, que fica ali na região de Krasnodar. Na verdade, a gente vai ver mais adiante, foram duas refinarias que tem uma do lado da outra, nessa região aqui de Krasnodar. Krasnodar, vocês sabem, essa região aqui da Rússia. E a Afipski está aqui, mas tem também uma outra refinaria do lado dela, ambas, aqui, Ilyuski. Só essas duas refinarias aqui foram atingidas ontem, né? Dá pra ver um incêndio muito grande na refinaria, tem várias imagens disso aqui, e tem imagens do momento em que ocorre a explosão, tá vendo aqui? Dá pra ver que foi uma grande explosão também. Aqui tem outras imagens do incêndio. Dá pra ver que o incêndio está pegando bem a torre de destilação da refinaria, ou seja, eles vão ter um problema sério com a produção aqui, né? É lógico. Ah, isso pode ser reparado? Lógico que pode ser reparado. Mas vai ser difícil para os russos, isso daí vai custar um tempinho para eles repararem essa refinaria, né? E aí, outra coisa engraçada, a Taisk, a notícia de agências lá, falou que também a refinaria de Ilyuski, em Krasnodar, também foi atacada. Ou seja, essa refinaria já tinha sido atacada em maio, mais cedo em maio, e fica perto da Afipski, que foi atacada ontem. Então, eles estão dizendo aqui que não teve dano, nem causalidades na refinaria de Ilyuski, mas a gente viu que na outra refinaria teve, né? Realmente, a gente não tem imagem da refinaria de Ilyuski pegando fogo dessa vez, né? A gente já tinha imagem dos ataques anteriores. Desse ataque, não. A gente só tem essa informação aqui da Taisk, mas dá pra ver que a refinaria lá, a outra refinaria, realmente, a impressão que dá é que teve uma explosão significativa ali, né? Tem as imagens aqui, ó. Dá pra ver um monte de imagem do incêndio. Foi um incêndio muito grande ali naquela refinaria, né? Ou seja, excelente ação lá dos ucranianos. Dizem que foi drones, foram usados drones ali. Outra coisa, Chebequino, na região de Belgorod, também teve uma grande explosão, mais uma grande explosão aqui em Chebequino. A gente estava falando aqui, né? Dos russos tentando entrar aqui e os ucranianos atingindo aqui Chebequino. Muito provavelmente, por quê? Porque os russos estão botando tropas nessa região. Os ucranianos sabem de alguma coisa, algum agrupamento aqui. Eles têm bombardeado essa região com muita frequência, né? Temos também uma imagem aqui de mais uma explosão em Azovstal, né? Dá pra ver aqui uma coluna de fumaça aqui na região de Azovstal, lá em Mariupol. Mais um ataque feito pelos ucranianos ali. A gente já tinha informação, outro dia mesmo, foi bombardeada essa mesma área da Azovstal. Parece que essa área da Azovstal, que foi o último refúgio dos ucranianos ali na cidade de Mariupol, ela estava sendo usada pelos russos como depósito de munição e armamento, inclusive pra tropas de elite, né? Justamente por quê? Porque é tudo subsolo, né? Tudo blindado e coisa e tal. Só que os ucranianos conhecem essa região muito bem, né? E tem o Storm Shadow, que tem capacidade penetrante. Ele entra, fura o concreto, explode só depois. Aí, mais uma... E agora teve mais um ataque de ontem pra hoje nessa mesma região aqui. Os ucranianos garantindo que estão limpando a área ali, com certeza, né? Também em Tokimak, Melitopol, teve explosões liberadas. Nós não temos ainda a visão do que aconteceu. Na verdade, temos de Melitopol. Tem aqui essa imagem aqui, ó. Tá vendo uma coluna de fumaça aqui muito grande. Nessa região ao sul, aqui em Melitopol. Em Tokimak, a gente não tem as imagens, né? A defesa aérea russa funcionou, mas algumas coisas foram atingidas. Porque tem coluna de fumaça aqui, né? Parece que foi numa área industrial da Avtokolorlit, que era uma empresa de não sei o quê, mas que os russos transformaram numa base militar, né? Então, excelente. Boa notícia isso daí, né? Também, alguma coisa foi atingida em Donetsk, né? Donetsk, aqui na cidade de Donetsk, aqui embaixo, os ucranianos também, volta e meia, tem atingido essa região aqui. Não dá pra saber exatamente o que foi, mas que alguma coisa foi atingida, foi, né? E também em Sevastopol. Mais uma vez, a gente teve barulho de explosão em Sevastopol. Não dá pra saber se teve algum dano de verdade, se efetivamente conseguiram detonar alguma coisa, mas que os ucranianos tentaram atingir alguma coisa ali, certamente, né? E isso, mais uma vez, deixou claro pro pessoal lá de Sevastopol a situação de local em guerra, né? Agora, o curioso foram essas imagens que a gente tem agora desse complexo aqui em Yurívica, né? Que é justamente aqui perto de Mariupol, em Yalta, aqui, ó. Você tem aqui Mariupol, né? Aí aqui tem uma cidadezinha um pouco menor chamada Yalta, e um pouquinho mais pra cá você tem Yurívica, que é uma cidade pequena, uma cidade turística, e que tinha um hotel, um resort muito bonito ali em Yurívica, e que tava sendo usado pelos russos, né? Pra hospedar tropas russas. Então, isso aqui é a imagem de satélite antes, dá pra ver aqui os telhadinhos todos bonitinhos, e isso daqui é a imagem depois, dá pra ver a coisa toda destruída. Aqui é onde foram destruídos os 450 soldados russos que teriam morrido aí alguns dias atrás, né? Então, o que a gente tem agora é justamente essa imagem aqui do que foi destruído. Olha só, isso daqui era o complexo turístico antes, tá vendo aqui? É um resort mesmo, umas casinhas bonitinhas, prédio e coisa e tal, e isso aqui é o que sobrou dos prédios lá, dá pra ver que foi um ataque bastante devastador, né? Deve ter realmente limpado com boa parte da infestação de rato que tava acontecendo, a infestação de porco que tava acontecendo aqui, né? Foi esse ataque que foi filmado. Gente, isso aqui não é novo não, tá? Isso aqui aconteceu, se não me engano, no dia 28, né? Alguns dias atrás aí que aconteceu esse ataque lá em Yurívica, mas aí fizeram a festa que o que a gente tem agora são justamente essas imagens mostrando que realmente o local foi totalmente destruído, né? E outra boa notícia é que os ucranianos têm agora, pela primeira vez, a foto confirmada de um posto de comando do S-400 russo, né? Veja, os ucranianos dizem que já destruíram outros S-400 antes, tá? Esse não seria o primeiro que eles destruíram. Esse é o primeiro que eles têm a confirmação visual de que foi destruído, né? Por algum motivo, alguém postou a imagem do centro de controle aqui russo e dá pra ver que ele foi totalmente destruído ali na região de Herson. É lógico, não dá pra saber como que os ucranianos tiveram acesso a essas imagens, porque, em tese, os russos não teriam interesse em divulgar esse tipo de coisa, né? Que perderam o S-400 e coisa e tal. Mas, enfim, tiveram acesso à imagem, tem a confirmação desse ataque. O S-400 é o sistema de defesa antiaéreo mais moderno que a Rússia tem. Ele ainda é muito aquém do Patriot, mas em termos do que tem lá a Rússia, é o top do top, é o máximo que eles possuem. E, justamente, atingindo o posto de controle, você inutiliza toda aquela bateria. É lógico, o resto da bateria pode ser alocado para outro centro de controle, mas aquela unidade ali acabou sendo totalmente destruída. Então, aqui as mesmas imagens, né? Aqui ele explica o que é a bateria inteira, o que é uma bateria do S-400. Tem esse posto de controle, e aí você tem o radar. Na verdade, são quatro tipos de radar diferentes aqui que você tem. E você tem vários lançadores, né? Os lançadores, você pode ter 12, até 12 desses lançadores, mas tudo isso é controlado por esse caminhãozinho aqui, que foi justamente o caminhão que acabou sendo destruído, né? E isso teria acontecido aqui em Renshysk, nessa região aqui. Agora, aqui no Live UAMAPS, que é esse mapa que eu uso, eles dizem que foi aqui, na região de Herson, mas não dizem, botam num lugar diferente aqui. Eu acho que Renshysk é mais provável ter sido aqui em Renshysk, porque a gente sabe, Renshysk tem sido muito usado pelos russos, justamente porque está a mais de 80 quilômetros da linha de frente, então os Haimars não chegam aqui, os russos estavam usando muito. Só que agora não quer dizer mais nada, porque tem o Storm Shadow que chega aqui com muita facilidade, pode ter sido justamente isso que aconteceu ali na região, né? Bom, algumas coisas curiosas, né? O pessoal do Kadirov disse que as forças chechenas foram designadas para uma região lá em Donetsk, que eles que vão atacar agora, e que se preparem, porque agora eles vão invadir, vão tomar Krivi-Ri. Eu não sei se esse pessoal está realmente sabendo muito de geografia, porque Donetsk fica aqui, Krivi-Ri fica aqui. Mas enfim, vocês sabem o que o Kadirov fala, é tudo meio piada mesmo, ninguém leva a sério o que ele está falando. O pessoal já está colocando aqui que esperem muitos vídeos de TikTok de guerreiros chechenos atirando prédios abandonados e coisa e tal. Enfim, eles estão sendo alterados ali para a região de Donetsk, né? O que eles vão fazer lá, ninguém sabe. Bom, o Chris O traz aqui a informação de que aquelas ações que os ucranianos fizeram invadindo o Belgorod, né? Com a Legião Liberdade da Rússia e coisa e tal, obtiveram o apoio, obtiveram o objetivo esperado, que é justamente as tropas russas foram enviadas ali da Ucrânia para lá. Mas mais do que isso, isso está criando tensão entre as forças russas na linha de frente, né? O que ele está dizendo aqui é que, de acordo com uma fonte, a situação está muito nervosa entre os soldados russos devido a frequentes manobras dos militares ucranianos na fronteira ali em Belgorod. Na noite de 29 de maio, por exemplo, as forças da Ucrânia de novo anunciaram que cruzaram a linha de fronteira com um número de posts reportando um ataque lá. Aí o comandante ativou formações de paraquedistas que estavam próximos a criminar e despachou esses paraquedistas para reforçar a região lá da fronteira com Belgorod, que ainda é muito tratada com... ainda é muito composta de conscritos, né? Ou seja, soldados jovens que não têm experiência. Então isso acaba que está criando um pesadelo para a logística russa de ficar movendo os soldados para lá. Os russos não querem colocar todas as reservas deles lá em Belgorod, mas daí eles ficam nessa correria, nesse apagando incêndio toda vez que os ucranianos ameaçam avançar alguma coisa aqui, né? E faz sentido. Eles mandam o pessoal por aqui, chega aqui em Shebekino, já são atingidos já. Olha que beleza. O Prigogin gravou um vídeo e botou no canal dele e acabou sendo muito criticado, entre outras coisas, pela escolha do fundo, né? Repara que tem aqui uma... Ele está em cima de um tatame de luta, aparentemente, aqui, com amarelo e azul, né? Bom, mas ele está dizendo aqui que a principal coisa que vocês não estão sendo dito, que não está sendo dito para o povo russo, né? Na visão do Prigogin, é que a situação é muito difícil. Os ucranianos são muito competentes e coisa e tal. O inimigo está muito bem preparado, eles estão sendo ajudados por todos os lados. E a gente tem que entender que não estamos lutando apenas com ucranianos pós-soviéticos, que estariam com medo da gente, tremendo de medo e totalmente destruídos. A mídia, né? A televisão russa deveria entender que esconder informações está ajudando o inimigo a nos derrotar, né? E nós precisamos ser fortes, temos que entrar no ringue de luta e se alguém disser que o inimigo é fraco, você vai entrar despreparado, vai acabar quebrando uma... vai acabar tendo sua mandíbula quebrada, né? Então, nós precisamos saber o que a gente está enfrentando e justamente a gente não quer deixar... não quer que o país abandone o ringue de luta, né? Temos que estar tão informados quanto possível e se alguém comete algum erro, a gente precisa entender que ele precisa ter a responsabilidade por esse erro. Ou seja, ele está aqui mais uma vez criticando o Ministério da Defesa russo, mas acabou que ele está elogiando a Ucrânia, não deixa de ser isso, e está num lugar com o tapete amarelo e azul, o que levantou muita gente criticando o Prigogin por isso daí, né? Bom, parece que a informação que está surgindo aqui é que os ucranianos já estão controlando aquelas posições no alto ali próximo à Clichívica, né? Pelo que eles estão falando aqui, os ucranianos já estão controlando essa região, né? Vocês sabem, aqui em Barmut, a luta aqui por Clichívica, ela tem um componente importante que é aqui, essa região aqui ao norte, na verdade, a noroeste de Clichívica, é uma região mais alta, né? Os ucranianos estavam lutando por essa região, parece que agora já estão, já tomaram essa região aqui, né? Pelo menos é o que dá a entender esse vídeo aqui que eles estão postando, dá pra ver a cidade lá embaixo. E o André Perpétua está falando justamente sobre como é que os russos tomaram Clichívica, né? Eles vieram justamente aqui pelo canal e daí tomaram aqui a parte do alto e ao mesmo tempo vieram aqui pelo sul, né? E entraram aqui em Clichívica. E só depois que eles foram aqui pra norte, seguindo nessa região aqui. E basicamente o que os ucranianos estão fazendo é o mesmo caminho de outro lado, né? Os ucranianos estão nessa posição aqui e você pode ver aqui agora que justamente eles estão agora tomando essa região aqui ao lado do canal e já estão aqui no 4, né? Tomando as posições mais altas da cidade. Provavelmente o próximo passo agora é invadir a cidade pelo sul aqui, né? É a porta de entrada de Clichívica, pelo visto, é aqui pelo sudoeste. É a estratégia que os ucranianos estão tomando aqui, né? Fora isso, a gente não teve nenhuma grande mudança na linha de frente nesses últimos dias. Está tudo muito silencioso, todo mundo aguardando aí os movimentos, né? O Instituto Preciso da Guerra fala aqui sobre os ataques de drone contra Moscou, mas a gente já falou sobre isso ontem, né? E fala também sobre os ataques que haviam sido feitos ontem em Kiev, de anteontem para ontem, né? De ontem para hoje não teve ataques em Kiev, pelo menos nada significativo. Bom, o Putin, ele fala aqui uma coisa interessante, que o Putin, ele meio que disse que não era grandes coisas o ataque de drone a Moscou, que isso já estava sendo resolvido e coisa e tal. Ou seja, isso daqui reforça aquele ponto que a gente colocou que provavelmente não foi uma falsa flag, né? Se fosse uma falsa flag, o Putin tinha aproveitado ao contrário para dizer que estamos sendo atacados e coisa e tal. ou seja, fica cada vez mais patente que foi mesmo a Legião Liberdade da Rússia que fez o ataque, né? E também dá para ver que houve uma grande confusão entre várias respostas russas no espaço de informação. Ninguém sabia muito bem o que falar sobre isso, né? Bom, ontem foi anunciado mais um pacote de 300 milhões de dólares de ajuda para a Ucrânia, principalmente munição para o sistema Patriot, munição para artilharia e Raimars, aqueles mísseis Zuni, que são mísseis muito bons também. Enfim, um monte de coisa aqui para os ucranianos, excelente notícia, mais essa ajuda. E outra notícia excelente que a gente teve também é que os tanques Leopard 1 vão ficar prontos antes do esperado, né? Lembra? O Leopard 1 é o tanque que é usado pelo exército brasileiro, diga-se de passagem, né? E lá na Alemanha, eles meio que já foram abandonados, que não eram mais usados. Então, a Alemanha tinha uma grande quantidade deles, só que eles estavam meio abandonados, precisavam passar por manutenção para se tornarem operacionais novamente. Então, a fábrica da Reimetal, então a Reimetal, né? Que é a fábrica alemã que fabrica isso daí, ela foi contratada para fazer uma manutenção, né? Para botar os tanques novamente em ordem. E ela tinha uma expectativa que levaria muitos meses, porque os tanques estavam abandonados. Então, provavelmente, só no outono que estariam liberados esses tanques Leopard 1. Só que parece que a situação não estava tão ruim quando eles começaram a fazer a manutenção, a botar os tanques operacionais. Eles perceberam que, no final das contas, o pessoal estava cuidando bem dos tanques e não teve nenhum grande problema. Então, já deve chegar antes do prazo esses 100 tanques Leopard 1, né? É lógico, o Leopard 1 não é tão bom quanto o Leopard 2. O Leopard 2 também, a Alemanha está mandando um monte lá para a Ucrânia. Mas, algumas pessoas dizem que é possível que o Leopard 1 seja até melhor para o tipo de guerra que está acontecendo ali na Ucrânia do que o Leopard 2, no final das contas, né? E também, para quem não lembra, essa questão do Leopard 1 foi uma situação que o Brasil também foi envolvido, ainda na época do Bolsonaro, e depois, novamente, na época do Lula. E o Brasil, nas duas vezes, se negou a entregar a munição para o Leopard 1. Porque o Brasil, como usa esse tanque também, tem uma grande quantidade de munição. E a Alemanha queria comprar essa munição brasileira. Eles falaram até assim, você não precisa entregar isso para a Ucrânia, não. Eu quero comprar de você essa munição e coisa e tal. E para ter munição para entregar para os ucranianos, né? O Brasil se negou. Com isso, ficou mais uma vez alijado aí da história, mais uma vez assumiu o lado errado da história. No final, a Dinamarca também tinha muita munição para o Leopard 1. Ela se prontificou a entregar a munição do caso do Leopard 1. Então não vai ter problema, vai ter munição para o Leopard 1. De qualquer forma, foi só o Brasil que mais uma vez fez papel de palhaço nessa história. Tanto com Bolsonaro, quanto com Lula, diga-se de passagem. Veja, não é a mesma coisa, não. Bolsonaro tinha conserto. Lula não tem conserto. Lula é alinhamento automático com tudo quanto é ditadura do pior tipo que você tem no mundo. Bolsonaro, eu tenho certeza que se o pessoal tivesse pressionado ele mais, ele teria cedido essa munição. Mas aí que tá, o pessoal lá fora estava com a imagem enviada pela imprensa brasileira de que Bolsonaro era terrível, Bolsonaro era tudo de ruim e coisa e tal. Acabaram nem pressionando o Bolsonaro do jeito, não querendo negociar com ele. E estamos na situação que estamos hoje. Muito triste isso, no final das contas. Outra coisa curiosa é o pessoal lá em Zaragoza, na Espanha, que é um dos locais em que os pilotos ucranianos estão sendo treinados no F-16. O pessoal falou que eles tiveram que começar a fechar, a trancar a sala do simulador, porque os pilotos ucranianos eles iam lá escondidos na sala pra praticar mais tempo além do necessário e acabavam ficando sem dormir e sem comer. Então eles tinham que fechar a sala do simulador pros ucranianos não treinarem mais. E o pessoal tá dizendo que na verdade já tá criando uma certa fama nisso daí, porque, segundo o David D., eles fizeram a mesma coisa com o treinamento no Patriot. Eles ultrapassavam os instrutores lá no local e demandavam pra ficar menos tempo dormindo e queriam sopa como comida, porque sopa é mais rápido de comer e coisa e tal. Enfim, mostra que o pessoal tá realmente animado pra esse tipo de coisa. Realmente, a Ucrânia, os militares ucranianos estão realmente com muita vontade de libertar o país do domínio russo. Excelente notícia isso. Bom, pra terminar, duas noticiasinhas aqui que não tem nenhum impacto muito significativo, mas isso daqui é a tríplice fronteira, na verdade, o que eles chamam aqui de Three Sisters, Três Irmãs, que é, na verdade, essa fronteira aqui, esse ponto aqui da fronteira entre Rússia, Bela Rússia e Ucrânia, tá vendo aqui, tem uma coisa aqui, um monumento, igual tem aqui do Brasil, do Paraguai e da Argentina, tríplice fronteira e coisa e tal, e os, dizem aqui que foram os russos que explodiram a perna ucraniana da tríplice fronteira aqui, das Três Irmãs, não sei, pode ser que seja dos ucranianos também, muitas dessas estradas ali no norte da Ucrânia, na ligação dela com Bélaros, foram dinamitadas pelos ucranianos justamente para impedir um eventual ataque surpresa a partir de Bélaros, né? Ela está dizendo aqui que hoje os russos explodiram a estrada e o nosso, e o posto de fronteira ucraniano, né? Enfim, ok, não tem muito problema não, ninguém vai fazer falta disso. Outra coisa curiosa é que parece que o Talibã teve um cessar-fogo, né? Parou a briga entre o Talibã e o Irã que começou alguns dias atrás, mas o Talibã está mandando equipamentos para a região ali, né? E o pessoal está preocupado com isso, porque dizem que é uma região da fronteira aqui do Afeganistão com o Irã que é muito vazia, tem pouca gente aqui, e se o Afeganistão começar a avançar aqui, eles avançam até Kerma aqui, até cidades grandes aqui do Irã, é tudo vazio, né? O Talibã está usando justamente aqueles blindados que acabaram sendo tomados por eles no Afeganistão, vocês lembram, né? Os Estados Unidos saíram de forma meio atabalhoada de lá e acabaram deixando um monte de blindados, de equipamentos americanos por lá, e é justamente isso que o Talibã está usando para tentar invadir o Irã. É muito curioso isso daí, né? Será que foi deixado de propósito esse tipo de coisa lá? Será que teve acordo com o Talibã para isso? Eu não creio, seria uma teoria da conspiração muito conspiratória isso daí, né? Pegou muito mal para o Biden isso, não faz sentido ele dizer que não, é, deixamos lá de propósito para o Talibã atacar o Irã depois, né? Não, não faz sentido isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.